Novembro de 2015, continuando de Roberto Carlos, A Janela Da janela ao horizonte, a liberdade de uma estrada eu posso ver O meu pensamento voa livre em sonhos, pra longe de onde estou Eu às vezes penso até onde essa estrada pode levar alguém Tanta gente já se arrependeu e eu, eu vou pensar, eu vou pensar Quantas vezes eu pensei em sair de casa, mas eu desisti Pois eu sei lá fora, eu não queria o que eu tenho agora aqui Meu pai me dá conselhos, minha mãe vive falando sem saber Eu tenho os meus problemas e que às vezes só eu posso resolver Depois eu estou feliz Eu tenho os meus problemas Vai pois eu tenho a vida Vai pois eu tenho a vida Novamente eu penso Ir embora e viver a vida que eu quiser Caminhar no mundo Enfrentando qualquer coisa que vier Penso andar sem rumo Pelas ruas, pela noite, sem pensar Do que vou dizer em casa Tem satisfações a dar Coisas da vida Coisas da vida Coisas da vida Coisas da vida Penso duas vezes, me convenço Que aqui é o meu lugar Lá fora às vezes chove É quase certo Que eu vou querer voltar A noite é sempre fria Quando não se tem o teto com o amor E esse amor E esse amor eu tenho Mas esqueço às vezes De lhe dar valor Coisas da vida Coisas da vida Tudo tem seu preço E uma vida inteira eu tenho pra viver E essa vida E essa vida é necessário a gente procurar compreender Coisas que aborrecem muitas vezes acontecem por amor E esse amor E esse amor eu tenho Isso mesmo A vida Choque de opiniões